Música Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, Seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, Eu canto a Ti uma nova canção, E seja o que for ou o que está diante de mim, Eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, Seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente, Tu és fiel, grande é o Seu coração, Tua bondade me leva a cantar, Dez mil razões para Te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, Seu nome adorarei. E quando enfim se afindar o dia, E o meu tempo aqui se acabar, Ainda assim minha alma seguirá cantando, Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, Minha alma canta ao Senhor, Seu nome adorarei.